Eu vou começar meio apocalíptico, mas eu pretendo terminar integrado. Começo desse ano, o CEO de uma das empresas aqui presentes foi recebido pelo presidente do Banco Mundial e a sua equipe, a sua cúpula, e no final da palestra, que parece ter sido muito interessante, ele falou a seguinte frase, tudo isso é relatado, mas, verdade ou não, o que importa é o conceito. Ele falou que nos países desenvolvidos, nos próximos cinco anos, só vai restar emprego para quem for ou mais esperto que um computador ou para quem for mais barato que um computador. Isso é uma frase bastante impactante, que coloca um dos fenômenos que está acontecendo, que eles chamam de hollowing of the middle, que é o transformar em oco os serviços intermediários de análise, que está sendo trazido por uma série de acelerações na tecnologia da informação. IoT, computação cognitiva, uma série de elementos que fazem com aquela velha máxima, que a gente está bastante acostumado de que na TI, a gente às vezes parece e sabe o chinês, que na TI a única constante é a mudança, na vida, idem, mas na TI mais, isso tenha se acelerado muito. Tem um tsunami vindo por aí e não é mais aquele papo de a cada dois, três anos que a gente fala, olha, as coisas estão mudando. Não, tem algumas mudanças que são mais intensas e nós estamos muito próximos de uma delas. Obviamente, como estava no Banco Mundial, uma das reflexões feitas diante dessa frase é uma que a gente tem que pensar. Numa sociedade de consumo, se não tiver emprego, quem vai consumir? E a partir daí as coisas têm que ser reestruturadas de outra forma, inclusive a partir também de tecnologia. No governo, nós temos alguns obstáculos a enfrentar de maneira adequada esse tsunami. Já ficou bastante banal dizer o quanto que a TI pública, de maneira geral, e a TI de maneira geral, não consegue mais enfrentar o tempo da mudança imposto e necessário. A gente ouve isso todo dia, o nosso cliente dizendo que precisa da coisa muito mais rápido do que qualquer oportunidade de entrega estruturada que a gente consiga. E a partir daí a gente tem aquele embate pouco produtivo de achar que estão nos usando um pouco como desculpa para não enfrentar a necessária revisão de processo. Porque TI é o primeiro anteparo e é um anteparo muito confortável porque você não precisa abrir a caixa. Agora, todo mundo aqui sabe, sobretudo quem tem experiência em qualquer tipo de implantação, que TI é a parte fácil de resolver. As mudanças culturais efetivas, as mudanças de processo que a TI traz ou que é trazida a partir dos rumos da TI, essas sim são difíceis, essas sim são obstáculos muito grandes. Então, para enfrentar isso, tem algumas coisas que a gente precisa encarar, não apenas quanto governo ou indústria ou empresas isoladas, mas enquanto projeto de Estado, projeto de país. Eu falo muito dos desafios de infraestrutura. Antigamente, o desafio de infraestrutura era Porto. Porto, desde os romanos até o século XVI, século XVII, Porto. Depois avançou a era das ferrovias e o desafio do século XIX era ferrovias. Depois, o desafio do século XX, estradas. E temos até aquela máxima de um dos nossos presidentes antigos, que governar é construir estradas. Mesmo a discussão de infraestrutura. Daí você adequa toda essa parte de transportes. na virada do século, com toda a discussão de telecom e fibra, infraestrutura física de comunicação, telecomunicação. Mas tem uma que está candente entre nós e que não está resolvida no país, que é a infraestrutura nacional de dados. Essa estruturação, parte da fala do Mazone apontou isso, e o relato que ele traz da Inglaterra é em cima disso. é da construção efetiva, ou do início da construção efetiva, porque acho que uma infraestrutura de dados, por sorte, nunca se termina de construir, mas boa parte do sucesso da Inglaterra vem nesse foco de estruturar a sua infraestrutura nacional de dados. E essa é uma tarefa que eu queria propor aqui, que seja considerada como algo que vai além do governo. Não só dos poderes, mas que vai além, é uma tarefa da sociedade, é uma tarefa da indústria, é uma tarefa do Estado, é uma tarefa do governo. E nós estamos precisando de muita ajuda para isso. A maluquice atual do país, uma das maluquices atuais, eu não posso dizer, num dia de hoje, que a maluquice atual do país é achar que a função pública permite a perfeição. Mas uma das maluquices do país é achar que a função pública permite a perfeição. Na função pública o erro não é permitido. O erro ou é corrupção, ou é má-fé, ou é inépcia. Isso é absurdo, porque através do erro se aprende. Então, esse processo de aprender na construção do seu espaço, do seu trabalho, isso precisa ser construído em conjunto. E na infraestrutura de dados não é diferente. Nós somos um país que ainda não conseguiu unificar uma identidade comum e ter isso estruturado. Nós somos um país, e eu fico muito satisfeito, eu soube que ontem finalmente alguém aqui declarou algo que eu também gosto muito de falar, que privacidade acabou. Privacidade é um sonho que acabou, se é que viveu alguma vez. Eu não sei se ela está morta, eu não sei se ela viveu. Mas segurança não, que é o outro desafio. Segurança e controle de resiliência e continuidade é um desafio de Estado. E isso precisa ser discutido. A dispersão de decisão brutal, imposta por essa ideia de que a responsabilidade individual, o controle, o combate à corrupção e a busca do menor preço, todos princípios excelentes, quando bem concatenados, como a Constituição estrutura, precisam focar em resultados concretos. Uma licitação vazia que atingiu o menor preço, que não pode ser executada porque não tem qualidade nenhuma, é um fracasso, mesmo que totalmente estruturada de maneira legal e adequada. Então, nós precisamos pensar um pouco ainda em uma ideia de resultado, e acho que temos que pensar em uma ideia de resultado que vá além da relação entre duas empresas, ou entre um órgão público e uma empresa, mas que abrange um pouco essa dimensão de Estado. Então, a gestão, os países que conseguiram trilhar esse caminho, e acho que a Inglaterra é um exemplo brilhante, todos eles, de maneiras distintas, fizeram uma coisa simples. Estruturaram um foco estratégico que comanda o processo. E esse foco estratégico tem um nível razoável de controle sobre o orçamento. Acho que o governo começa a refletir desta forma, acho que o recente lançamento da estratégia de TI do governo é uma esperança nesse sentido, mas não dá para enfrentar a discussão, e isso a indústria precisa refletir, achando que a dispersão de decisão num baixo nível decisório, sem uma estratégia global, respondida pelo lado da indústria, por uma dispersão de representações que ficam competindo por pequenas mordidas e nacos de um orçamento um pouco vago, é a solução para enfrentar esse problema de Estado. Pode ser a solução para o balanço anual ou trimestral da empresa, mas para o Estado não é. Então, acho que o bom de ter um espaço patrocinado por associações é que a gente pode fazer discussões mais amplas do que os interesses individuais de cada empresa ou, principalmente, também de cada órgão. Essa transição aponta para um desafio onde nós vamos ter que experimentar algumas coisas. Nós, na Dataprev, estamos buscando há muito parcerias com um sonho razoavelmente simples. Olha, um dos jeitos de enfrentar essa ausência de tempestividade nas soluções que eu oferto para os meus clientes é fazer com que rodem dentro da Dataprev soluções prontas das empresas. Uma ideia simples. Depois você vende como infraestrutura, como serviço, você vende como software, como serviço, você vende a solução como serviço, você assume um papel de integrador e você mantém um certo controle sobre o processo para que os tempos ruins, sejam os tempos ruins financeiros, sejam os tempos conturbados na política, não afetem a entrega de serviços básicos à população. São apostas que se fazem, que não podem ser interrompidas nem por problemas econômicos, nem por problemas de gestão, nem por problemas políticos. Essa parceria tem encontrado algumas barreiras. Acho que todos nós sabemos que o modelo de licenciamento está se esvaindo e está se esgotando. Todos nós sabemos que virá um modelo de serviço. Mas como ninguém ainda conseguiu precificar e fazer esse cálculo, está todo mundo agindo dos dois lados como pinguim testando as águas. Vocês sabem como pinguim testa as águas para saber que é seguro? Eles vão se acumulando na borda do gelo e vão chacoalhando até que um caia. O que cair, ele não é comido, o resto mergulha. Não vai funcionar muito bem desse jeito. Porque a chance de ter alguma coisa ali é real, é concreta. Nós vamos errar nos nossos cálculos, nós vamos errar nos nossos modelos de negócio. Mas é desse erro que a gente vai tirar o aprendizado, é desse erro que a gente vai construir alguma outra coisa. Então, eu acho que tem um papel aí, não só da Brascom, mas de todas as outras associações, de olhar um pouco além da discussão governo-indústria. Olhar para uma ideia de que nós temos um papel de de fato alavancar o país rumo a enfrentar esse tsunami que a tecnologia está trazendo. Esse papel, ele não é igual, tem papéis distintos de cada instituição aqui discutida, mas se é articulado em conjunto, ele pode ter um sucesso muito mais, com alcance muito maior do que a gente está aqui discutindo. Eu tenho a impressão que nós, enquanto país, não estamos tão bem estruturados para enfrentar esse tsunami quanto deveríamos. E nós, nesse momento, estamos com pouquíssima energia para olhar para algo além do que está acontecendo nas ruas esse mês. Então, esse momento é muito delicado, porque ninguém está muito interessado em parar para esperar se a gente vai estar ou não preparado para enfrentar esse momento. O tsunami vem, ele me parece inexorável, mas as respostas não estão dadas. nem a resposta de que vai definir quem é mais esperto do que computador, nem quem é mais barato do que computador, muito menos a pergunta feita de contraponto é como é que vai se sustentar uma sociedade de consumo com ausência de salário. Porque as duas coisas são parte, integrantes do mesmo circuito. Então, se a gente não fizer essa discussão, me parece muito difícil que a gente não seja permitido uma das nossas ilusões autistas, enquanto indústria, das mais caras, que acho que todos nós, às vezes, caímos na tentação de achar que a tecnologia é um mundo à parte, que vive fora da realidade, que não afeta a realidade social, que não afeta a estrutura onde a gente vive. Não, esse sonho nerd não funciona mais nem nos filminhos de super-heróis. Nós estamos dentro da sociedade e vamos ter que alavancá-la com os valores que a indústria propõe se a gente, de fato, quiser que a indústria seja alavancada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.